Falar da Ritec Máquinas e Ferramentas, alô você que é profissional, alô Marcineiro, que profissão maravilhosa um Marcineiro, não é verdade gente? Marcineiro, ele é um artista, ele é criativo e a gente fica feliz dos serviços de um Marcineiro, todos nós precisamos uma hora ou outra. Então parabéns, um abraço a todos os profissionais da área de Marcinaria e pra você meu amigo, o mês do Marcineiro é na Ritec gente, em março, como de costume, um presente com todo o respeito e carinho aos Marcineiros. A Ritec promove os descontos do mês do Marcineiro, descontos incríveis para equipamentos na área de Marcinaria, tudo que você precisa para um trabalho seguro, de qualidade, com os melhores preços da região. É na Ritec, toda a linha Bosch de qualidade pra você, olha só quantas ferramentas com preços imbatíveis, é na Ritec gente. Então você que é Marcineiro, você que é profissional da área, agora em março, vá na Ritec e aproveite todos os descontos. Ritec Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969 na Paulista, o telefone WhatsApp da Ritec é o 3437-3437. Venha visitar, alô Marcineiro, que profissão linda, é o mês do Marcineiro da Ritec, um grande presente pra você. Aproveite toda a linha Bosch com desconto pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Marcinaria, que trabalho lindo, hein? Mês do Marcineiro é na Ritec.